Boemia Aqui me tens de regresso E suplicante te peço A minha nova inscrição Voltei pra rever os amigos Que um dia Eu deixei a chorar de alegria Me acompanha o meu violão Boemia Sabendo que andei distante Sei que essa gente falante Vai agora ironizar Ele voltou O boêmio voltou Novamente Saiu daqui tão contente Por que razão Quer voltar Acontece Acontece Que a mulher Que floriu meu caminho De ternura Amei Que chicarinho Sendo a vida Do meu coração Compreendeu Compreendeu Os seus rios Os seus montes Cascadas Vá sonhar Vá sonhar Em novas serenatas E abraçar E abraçar Seus amigos leais Vá embora Vá sonhar Vá sonhar Vá sonhar Vá sonhar Amém